Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Pachip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano E no vídeo de hoje, um jogo que vocês provavelmente vão achar muito estranho, muito esquisito De eu estar postando, ter nada a ver com as coisas aqui no canal Mas ele é muito gostosinho, e ele é muito fofo, e ele é muito relaxante Essa é a palavra, relaxante Hoje a gente vai jogar um packing, eu joguei a demo dele em live, foi muito engraçado, mano Do nada, meu público triplicou na live, porque as pessoas estavam falando Por que você está jogando isso? Mano, eu amei, o jogo é muito gostoso, é muito relaxante mesmo, é um negócio de doido E eu vou jogar aqui hoje com vocês, espero que vocês gostem Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve, não deve ter mais vídeo dele no canal, tá? Talvez um dia eu jogue em live pra dar uma relaxada, mas mano, é muito legal Vocês vão ver, mano, ele é um jogo de tirar as coisas da caixa Como assim, mano? O jogo você vai ter um monte de caixa E você vai tirar essas coisas de uma maneira meio surprise da caixa E você tem que encaixar essas coisas no ambiente em que você está Quando você vai montando o seu quarto, quando você termina de montar Ele vai te falar assim, ó, sua casa, ó, você colocou esse negócio Tem isso aqui que está no lugar errado Aí você tem que descolar onde é, ele não vai te falar onde é Só tipo assim, ah, você errou o alvejante, tá ligado? Colocou o alvejante no quarto Tem tipo de coisa Tá, e aí a ideia do jogo é relaxar É curtir a musiquinha, como vocês estão ouvindo É o clique, todo o clique do jogo A arte dele Tudo é pensado em ser algo relaxante pra você, mano Dar uma meditadinha enquanto joga mesmo Ao mesmo tempo que tem um desafio, tem um elemento de jogo Saiu hoje pra PC e console no Xbox Game Pass E é isso aí, eu acho que eu falei com o solo, né? Mas tudo bem, não tem problema, vocês entenderam Relaxar não é muito o que você faz no meu vídeo, né? Com essa minha voz chata na sua cabeça Mas tudo bem, é isso Vamos jogar, deixa eu ver, configurações Pode estar em português, eu vou só jogar Vamos que vamos Ah, e aí o que é legal Você vai nesse meio tempo também com essa montagem Você, a montagem conta uma história O ambiente, sacou? Então você vai saber o que aquela pessoa Que você tá montando no quarto gosta O que que ela come Você vai descobrir coisas sobre ela Ai, gente, é tão bonitinho Então vamos lá Esse livro pertence a Pati Ai, que bonitinho É tudo bonitinho no jogo 1997 Ah, esse eu fiz na demo Mas tudo bem, eu faço com vocês É bom que eu vou saber Então, beleza, né? Então, como eu falei pra vocês Nesse caso em específico A gente vai ter um cômodo só, né? A gente pode rolar pra cima e pra baixo Pra ter uma visualização melhor Tudo é interagível Você pode fechar e abrir tudo Tudo não, né? As gavetas, pelo menos Bom, enfim Cliquei na caixa E aí você começa a clicar E ele vai te dando as coisas Então você começa a princípio aí jogando Beleza E o que quem descobre aqui desse quartinho É que É de uma pessoa que Joga futebol, né? Uma pessoa que joga futebol e ganha, né? Tem uma reguinha Ou seja, tá estudando Ah, é aqui que gira Beleza Tem uma rega Ou seja, a pessoa está Estudando Não tem muito certo ou errado Principalmente no caso desse aqui Opa, o diário Beleza O crayon É crayon que fala, né? O giz de cera Mas o giz de cera a gente guarda no armário, né? Pra quando precisar aí Cadernetinha Ah, e um quadrinho, gente? Eu não posso Ah, eu posso pendurar o quadrinho do cavalo Porra, por favor, né? Ah, vou pendurar aqui, ó Vai ficar bonitinho Penduradinho aqui, ó Show Porquinho Porquinho tem que guardar aqui Assim, vai ficar bonitinho Porquinho aqui Show Livrinho Ah, você pode empilhar Ah, e um díneos, velho Caralho, que bonitinho O díneos eu vou colocar aqui, né? Porque é meio decoração, né? Você pode, obviamente, abrir as outras caixas também, né? Então você vai ver coisas diferentes Se você tiver um toque muito forte Você pode... Ah, e o ursinho tem que ser na cama, né? O saponinho Ah, e agora que eu lembrei Essa aqui tem bastante ursinho E o que é isso? Parece um brinquedo clássico, né? Então eu vou colocar ele aqui também Ó, outro... Caralho, é um Rubik's, mano É Rubik's, né? Que chama? O brinquedo vai ficar tudo ali Uma lixeirinha A lixeirinha pode ficar aqui pra ficar... Descre... E um... Xadrez, mano Ah, é aquele joguinho de operações... Médicas, né? Procedure Beleza, acabamos uma caixa Ah, e aí, consequentemente A gente vai liberando mais coisas do quarto, né? Isso que é legal Então aqui na gavetinha A gente vai colocar o diário Tem mais um... Um livreto Uma tesoura Cara, os materiais de arte Na real eu devia estar colocando Meio que tudo juntinho, né? Ai, é Xad Só eu pra apresentar esses jogos pra vocês, né? Ah, eu sei Ah, e o dragãozinho O que a gente tem aqui? Isso aqui Ai, meu Deus Que bonitinho Gente, eu acho que é uma corda Uma criancinha, né? Parece Quase uma corda menininha Será que esses brinquedos de velho aqui? Não, né? Estranho Livro de terror, velho Caralho Olha que chama Deixa eu empilhar aqui por enquanto Ó, tem um Game Boyzinho, gente Que coisa bonitinha Não, o Game Boy vai ficar aqui, né? Pra jogar quando der Ó, outro bichinho Cadê? Não cabe mais livro Ah, mas cabe aqui Beleza Nossa, uma Polaroid Desassa Ah, é porque a gente tá em 1990 Achou sua câmera? Nossa, eles colocaram um elemento de fotografias, velho Nossa, eu não sabia que eles tinham feito isso aqui Imagem salva, hein? Pode sair do modo foto Ai, tem modo foto O que é isso aqui? Ai, que bonitinho Eles colocaram isso aqui não tinha na demo, não Tô feliz Gente, continua Tô terminando isso aqui ainda Ai, eu Ah, um álbum de... Bom, não entendi muito mesmo Tudo bem Continua montando aqui Tem uma lanterninha A lanterna que eu vou deixar lá por aqui Aqui na janela, né? Que vai que aparece alguém no escuro ali A gente fica com medo, né, mano? Cavalinho Cavalinho pode ficar aqui Perto da tesoura Putz, os livros que eu não tô... Não tô me achando com esses livros, hein, mano? Ai, eu vou guardar livro aqui Porque ninguém liga mesmo Ainda mais que isso aqui é de terror, né? Um mini ônibus Um mini ônibus Da... Da... Britânico, né? Ou seja, a pessoa Provavelmente visitou a Inglaterra, né? Porque quem mora na Inglaterra Eu não acho que compra um negócio desse Uma corda Eu vou deixar essa corda aqui Pra hora do exercício Uma bonequinha super heroína Ficou legal ali Um rinocerontinho Caraca, o que é esse rinocerontinho? Tem uns easter eggs no jogo, né? Algumas referenciazinhas Ah, o cabalinho eu vou colocar aqui Com a lanterna no cu não, né, porra? Caramba, o vídeo é mó bonitinho De repente eu mando um Com a lanterna no... Easter egg Outro easter egg Bichinho virtual, gente! Pera, o bichinho virtual tem que ficar aqui Cadê eu? Olha esse pato de pelúcia Ah, foi mais uma caixa Fechou o porquinho de pelúcia Ah, agora é um monte de pelúcia Eu lembro que a cama fica cheia de pelúcia Ai, que bonitinho, um porquinho Vai ter que ficar aqui Ah, nossa, caraca Que rádio gigante, velho Pô, aí quebrou Ah, então Mas é que essa mochila não devia estar aqui, né? Um radinho por aqui Posso colocar esse traquinho pra trás Ah, e a bola de futebol? É, aqui eu vou colocar o troféu Mas a bola de futebol não Beleza, assim ficou melhor A bola de futebol vai ficar nesse canto aqui Tem umas... Ah, umas fitinhas, pô As fitinhas, as fitinhas vão ficar perto do rádio Pô, pior que esse caderno aqui atrapalhou um pouco Deixa eu ver esse caderno aqui por enquanto Mais um livrinho Eu não sei nem onde põe esse livro Pô, os livros grandão é embaçado de guardar, né, mano? Vou colocar esse aqui Esse aqui com o maiorzinho Ah, mas olha É a coleção, né? Pior que eu acho que um deles Ele vai ficar... Não, mas não é a coleção, não Ah, bom, beleza Só faltou arrumar os livros, então Ó, ele marca as coisas que estão fora do lugar Por exemplo, a tesoura tá fora do lugar Então provavelmente é aqui que eu tenho que colocar A lixeira, o jogo tá falando que tá errado também Tá bom, ela tá no meio do quarto, né? Deu pra ver Ahn... Tá aí os livros, mano Tá errado isso aqui, né? O toque vai incomodar Ah, ficou bonitinho, velho Ai, terminei Beijo, meu amor Tchau Olha que legal Montamos o quartinho Então é isso que eu falei pra vocês, entendeu? Tipo, quando a gente termina de montar É... A gente tem aí também um pouco da história da pessoa que vive naquele ambiente E a ideia desse jogo, mano Quando você estiver jogando É... Botar um fonezinho de ouvido Curtir cada... Vocês viram como cada... Ó, cada clique Vou aumentar o volume do jogo agora Senão você tá só o jogo, tá? Deixa eu me mutar Vou até mutar meu microfone Não precisa de nada aqui, ó Deu pra sacar Aonde tá o... A terapia do bagulho, né? Ahn... Ih, beleza Você clicou Concluiu Terminou o quartinho Ganhamos estrelinhas Finalmente, meu próprio quarto Olha aí que legal 1997, desencaixotando Próxima etapa Ah, será que... Bom, eu lembro que na época da Dema Eles falavam que você descobriu de cada uma das pessoas que moravam Mas eu acho que talvez a gente esteja contando a história de uma pessoa em específico Aqui temos já outro quarto Completamente diferente Certo? A gente pode ir de novo começar a organizar tudo Aqui estão as caixas, né? Só que agora a gente tem novos cômodos também Então você tem cozinha Você tem banheiro E você tem o quarto Então aí, mano Ah, aqui é o armário, mano O armário tem até os cabide, ó Tá vendo, ó? Você pode escolher o que vai estar no cabide O que não vai estar Gaveta Então, assim É um mar de opções Algumas coisas, como vocês viram Tem lugar certo pra estar, né? Então você não pode, tipo Ah, vou tacar tudo em qualquer lugar Não, você tem que, tipo assim Meio que arrumar Que te dá uma liberdade legal Materiais de arte Será que é a mesma... A mesma pessoa? Tô curioso com isso agora Talvez o jogo... Eu não lembro deles falarem isso Mas talvez o jogo tenha uma grande história final, né? Aqui a gente claramente tem um monitor, né? Daqui a pouco eu vou organizar Mas aqui, ó Parece que tem algumas coisas em comum, né? Não parecem algumas coisas em comum? Ó, um mousezinho Vai ter que ficar aqui, né? O computador... Ah, o mousepad O computador vai ficar ali, né? Que a gente já entendeu Na real isso aí Ó, tem algumas coisas... Não dá pra saber se eles só reaproveitaram o prop, né? Ou se tem algumas coisas que de fato... Hum, aquele diário ali ficou difícil Os livros estão me complicando um pouquinho, né? Vocês perceberam? Até o Buddy tá latindo ali Ah, vocês não tão ouvindo o Buddy? Acho que eu tô com o NVIDIA ligado Eu vou só streamar com esse NVIDIA Prodcast agora Mano, ele corta total os ruídos, velho Eu não preciso me preocupar com nada quando eu tô com ele Ih, rapaz Ah, aqui com certeza, né? Já foi a caixa da CPU Cara, eu tô largando o monitor por último Vocês devem ter percebido Que ele vai ficar na mesa, né? Gente, aí tem um... Um X-Pod Pendurar a camisa A camisa tem que pendurar, né? A camiseta acho que a gente pode dobrar Bom, eu acho que eu... Ai, putz Que difícil Porquinho, velho Mano, parece muito uma pessoa, hein? Mais uma camiseta As camisetas eu vou colocar em cima das camisetas Olha, é o mesmo brinquedo, não é? Assim, a gente tá no mesmo universo, né? Tudo bem repetir as coisas, mas... A bola de futebol de novo Hum... Será que eu não é uma pessoa, gente? Eu não liguei nisso quando eu joguei da primeira vez o game Pô, o monitor tá ficando por último, velho Moletas Despertador Camiseta Camiseta Ih, acho que vai ter duas pilhas de camiseta, hein, mano Ih, a brusinha... Mano, olha o ônibusinho britânico de novo Ai, a pessoa já foi pra Paris ao longo da vida Ih, isso é pijama, hein, mano? É, pijama, pijama eu vou ter que separar Ih, outro pijama, hein, velho Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de manter os meus pijamas separados Pra tentar não tirar do conjunto Porque depois que eu tiro o meu pijama do conjunto, amigão, já era Isso aqui são meias e roupas íntimas, pelo que eu tô vendo, né? Mais meias e mais roupas íntimas Opa, isso aqui era um banheiro, porra Tenho poucas certezas na vida Uma das certezas é que papel... Ah, é, tem que deixar aqui Outra coisa, eu deixo sempre perto da privada Porque vai que acaba, né, no meio do... Ai, falando isso, dá até pra cozinhar mais aqui Aqui tem outra caixa, ó, vocês podem ver Tem uma toalhinha Tem um sabonetinho Tem uma canequinha Que é aquela canequinha pra colocar as escovas de dente, né? Tem um desodorando Tem um perfumê Uma escovinha de cabelo Ixi, a escola ficou difícil Não tem lugar nenhum Esse espelho abre? Não Ah, na hora do banho O shampoo aqui Caixinha médica, pode pá Isso aqui já é no quarto, hein? Voltamos pro quarto Roupas íntimas, roupas íntimas Hum, mais um livro, hein, manos Pô, aí pode pá Eu devia ter colocado todos os livros na cama Porque ele é muito mais fácil de arrumar, mano Vou colocar, inclusive, ali Agora, porque, ó, sabia que ia vir mais livro Será que parece um álbum de fotos? Camiseta Calça Mais uma caixa, foi Então, e na real eu preciso, de fato, esvaziar o meu... Esse móvel, né? Bom, aqui mais um negocinho de artes Hum... Ah, já sei aqui, ó Na cabeceira da cama Cara, essa cadernetinha aqui Não vai ser muito fácil Parece um diário antigo, né? Deixa eu jogar os livros pra cá Isso aqui são parece duas fitinhas, né? VHS, sei lá Bom, beleza Agora eu posso colocar o monitor aqui Ih, preciso de mais espaço Deve ter um teclado, né? Um quadrinho Um quadrinho em cima da cama, né? Porquinho, porra Opa Voltamos pro banheiro Ah, sabia que ia ser no copinho, mano O jogo tem essa Tem essa safadezinha Esse aqui também no copinho, porra Ui, um buraco, gente É uma pessoa E é a... Ai, ele muda a pose Olha que legal Vai ficar aqui Fazer arte no PC Radinho do lado, né? Será que esse radinho ia ficar legal na cozinha, hein, mano? Se pá Vamos ver Temos tênis Caralho, isso aqui é uma esqueteira? Cabe o negócio aqui? Não, é uma... Isso aqui é outro tênis aqui, ó Ih, rapaz Pior que sapato, pelo jeito, vai ter mais, hein? Ah, já sei aonde eu vou guardar sapatos Ele vai pros lados Ai, eu não lembrava, gente Acho que eles mexeram isso aqui também Tá Bom, tem mais uma caixa inteira pra abrir Ah, bolsa aqui, ó A bolsa pode ficar aqui em cima Ih, rapaz Ih, rapaz Pera aí Voltou já Ai, burro Os tênis Eu vou colocar aqui embaixo Tá Mais um, acabou, né? Se tiver mais que isso, lascou Oia O Game Boyzinho soou antes de dormir Cadê o gatinho? O gatinho vai ficar aqui na cama Aqui, ó Mais uma fitinha dessas Eu acho que é uns VHS aquilo ali A borracha vem junto no kit aqui de arte, né? Ou um arquivo O arquivo a gente já coloca Dá pra colocar aqui em cima Dá pra colocar aqui, ó Beleza Ah, não É, aqui, mano Vem Roupéz íntimas Roupéz íntimas Uma torradeira Torradeira é na cozinha, porra Tá maluco? É que eu sei Na hora da mudança Você precisa da caixa, né? Você não quer saber se a caixa é a do quarto nessa hora Você fala Pud, esqueci de colocar a torradeira Um clubex Pode ficar aqui Que eu não Ninguém usa, né? Fica lá Você usa um dia Depois fica encostado Mais uma Ih, não cabe mais camiseta Pô, aí vou ter que fazer duas pilhas diferentes de camiseta, hein? Beleza Ficou bom Ficou 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 equilibradinho ainda Vou colocar um quadrinho na parede A galera do toque deve estar louca aí nos comentários Deve estar louca Ih, rapaz Pior que a gente perdeu uma das botas, hein? Caralho, a das botas foi de base Mas tudo bem A bota, inclusive, eu acho que vai ficar aqui mesmo Tá, a gente tem coisas de banheiro pra pegar Xampuzinho Mais um papel higiênico Papel higiênico perto Porque se acabar, amigão Na hora do susto Melhor coisa é você abrir o armário e ter papel higiênico Toalha de banho Aqui Show Já sei aonde aqui, ó Ah, rapaz Frigideira Já vai jogar a gente aqui pra cozinha Ih, rapaz As panelas vai ser difícil Eu não faço Ah, acabou o banheiro Acabamos aí, ó Deve ter alguma coisa perdida ainda na caixa Ah, tem três caixas na cozinha Cê é louco Canequinha Ah, vou fazer um armário de canequinhas Aqui, ó Eu gosto de um armário de canequinhas Tá, porque aqui tem várias Xicrinha, ó Açúcar Tempero e tudo que é de bom Potinho de biscoito Pratinho Olha, prato e potinho de biscoito Ah, e o bowl, gente Que bonitinho Outro bowl e eles entram um dentro do outro Vai, nice Pratinho Vou ser a caixa Vamos dar uma esvaziadinha Só pra dar uma agilizada Tá, talheres A gente já sabe que vai ficar por aqui, né Ah, tem um lugar pra colocar talheres Olha aí, ó Opa Tinha que avaliar Todo o nosso Todo o nosso Todo o nosso Ih, rapaz Foi mais fácil do que eu pensava Vai Mano, um monte de paninho de prato Deixa eu empilhar os paninhos de prato Ah, esse é detergente, né É detergente É sabonete, mano Não era sabonete, não Pratinho ali Boa aqui Copo Hum, copo eu não tinha pensado Vai ficar ali por enquanto Fica Ah, tem o lugar certo pra faca ali, ó Colher de madeira Isso aqui é um abridor de lata, chat Abridor de lata Bom, tem um armário ali embaixo também Esponjinha pra lavar a louça Chaleirinha, não Esse negócio aqui é pra esquentar a água Primeira vez que eu Acho que agora tem bastante no Brasil Antigamente é só na gringa esse treco aqui Pô, isso aqui parece um remédio, né Cabe aqui, não cabe Parece um Remédio de garganta Ih, rapaz Tem que deixar alto Pra as crianças não pegarem Não sei se tem criança Acho que não tem criança não, né Pô, mas aí o jogo tá trolando, hein, mano Mais uma panelinha Ah, então Panela aqui em casa A gente guarda assim, ó Embaixo da pia Ih, rapaz Peraí Então, né E olha essa panelaça agora Couve ali, mas tudo bem Deixar o cabo assim pra fora Ih, mano Tem uns bagulho que, mano Nem sei o que é direito, velho Conequinha, copinho Isso aqui é pra tirar de sobremesa, né É pires que fala, né Sal, café Papel toalha Não cabe mais nada aqui, velho E agora Bom, me levei da caixa Tem um azeitão Não, mano Tá errado isso aqui, sério Pô, não tá da hora Esses talheres aqui soltam O que que é isso aqui Saquinho plástico Ah, é saquinho de buchinho Caraca, velho Espada Mano, tem muito utensílio, velho Tá tudo errado Eu sei Calma, jogo A sanduicheira aqui Porque a gente não usa o tempo inteiro, né Ah, esse Azeitão Sei lá Por ali tá bom Cadê os pratinhos? Tinha que ter algum lugar por aqui, velho Por acaso Não, por acaso Deixa eu só testar Não, beleza Menos pior Ah, tá Açúcar Eu vou pôr aqui atrás Sal Ah, tive uma ideia, mano Ah, essa tábua de corte Eu não preciso tanto dela aqui Mas eu posso colocar aqui assim, ó O saquinho plástico Pode esconder aqui embaixo Ah, eu tenho mais uma gaveta, velho Então tá bom Faz parada que sobrou O pior que eu vou te falar É que o bagulho ainda me... Ah, os cadê Esqueci completamente, mano Mano, isso aqui eu esqueci completamente Não dá pra pôr em cima ali Tá Preciso de um lugar pra empilhar os livros, né Ih Suba um pouco Ih, não tá dando ainda Tá errado, ó É, vou ter que mandar uns livrinhos aqui mesmo Ai, tá me falando que um livro tá errado Pra eu estar entendendo aqui Me parece que tá tudo certo agora Banheiro tem coisa errada também Ih, rapaz Isso aqui não é aqui Será que isso aqui é na cozinha? Ah, bagulho de limpeza deve ser aqui embaixo Isso aqui também deve ser aqui embaixo, será? Beleza Os pratinhos estão errados Porque eu não alcanço eles ali, né Ah, mas eu posso colocar aqui A canequinha eu tinha colocado só pra teste E a tábua, mano A tábua ele tava aceitando Tá lá, mano Tá feito Tá feito Tá organizado Tá arrumado, senhoras e senhores Vamos só ver se é a mesma pessoa Eu acho que se eu finalizar Eu vou descobrir se é a mesma pessoa ou não Dá pra dar zoom também, ó Olha que legal Tá Vamos ver Eu tô curioso com isso É a mesma pessoa, mano Vamos ver a legendinha Um banheiro só meu Beleza Mano, é a mesma pessoa Finalmente o meu próprio quarto É isso É a mesma pessoa 2004 Pô, é a mesma pessoa, velho É a mesma pessoa Que da hora Ó, a gente vai acabando por aqui esse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Pra muito mais conteúdo Como eu falei Não devo mais trazer um peguinho aqui no canal Mas é divertido, né Tirei as coisas das caixas É, se você gostou É nóis Espero que tenha gostado Eu me diverti bastante Jogar esse jogo no silêncio Muito legal Senhores Beijo, tamo junto É nóis Até a próxima Hasta luego E tchau